Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando mais informações do nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso. Trata-se da segunda queda do secretário de Turismo, o Wilton Neves, que foi obrigado a deixar a pasta em função da ordem do prefeito Renato Bravo, que resolveu exonerá-lo e colocá-lo como subsecretário de governo. E, por sua vez, o subsecretário Pablo Spray é alçado a secretário de Turismo de forma interina. Então, mais uma alteração do governo Renato Bravo, que tira o Wilton Neves da Secretaria de Turismo há pouco mais de um mês em que Nova Friburgo irá completar 200 anos. Lembramos ao nosso telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar. Basta você acessar. Basta você acessar.